Ele é como consumidor, como abrazador Deus temível de justiça e poder Quem não resistirá, quem se esconderá Quem escapará de suas mãos ou fugirá de seu poder Quem senteia e canteia A cidade força a luz Que faça iluminar os corações Com pureza Santidade Pelas portas vou entrar Vestes brancas pra adorar Aos colígios e os milhares Eu sei o que a tua luz possa esclarecer em nossas vidas Ele é como consumidor, como abrazador Deus temível de justiça e poder Quem não resistirá, quem se esconderá Quem escapará de suas mãos ou fugirá de seu poder Quem senteia e canteia A cidade força a luz Que faça iluminar os corações Com pureza Com pureza Santidade Pelas portas vou entrar Vestes brancas pra adorar Aos colígios e os milhares Incentes brancas pra adorar Incenteia e canteia Incenteia e canteia Incenteia e canteia A cidade força a luz Que faça iluminar os corações Com pureza Santidade Santidade Pelas portas vou entrar Vestes brancas pra adorar Aos colígios e os milhares E as comies Eu no ؟ E as comies Boa noite, Deus!